E aí Brabitos, bel... Caraca, o cara me liga bem no meio do vídeo, mano. Minha vó de fusca. Todo dia tem uma me... Brabitamente. E aí Brabitos, beleza? Aqui é o Criador do meu vídeo. Hoje aqui estamos no GTA Online. Pra mais um vídeo de dicas do modo criador, beleza? Pra quem não sabe, eu crio corridas no GTA Online. Tipo, pro Lipão Gamer, beleza? Já criei pra alguns youtubers aí. Tem uma playlist aí na descrição, beleza? Se você quiser as melhores dicas aí. Tipo, colocar... Fazer corrida no Limbo. Fazer... Colocar o acionador no céu. Tem várias coisas, galera. Olha lá, o cara me mandou um salve ao vivo aqui, ó. Henry. Salve, Henry. É nóis, mano. Galera, tem uma dúvida de um inscrito muito louca, tá ligado? Que você tem que fazer um macetinho. Diga-se de passagem. Pra você... O checkpoint da moto tá bugado. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu já enrolei demais. Vou pro modo criador, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu gosto de... Entrar no modo criador aqui pelo GTA. Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Douglas. Aí, galera. Carregou aqui, você vem em corrida acrobática e metamorfose. Depois que você entrou em metamorfose, você vem aqui. Coloca o acionador, né? Pra você conseguir colocar os checkpoints. Então, galera. Vai tá bugado. Quando... Pera aí. Deixa eu colocar o primeiro checkpoint aqui. Aqui, galera. Ô, galera. Tem vídeo aí no canal de como colocar esse checkpoint aqui no céu, hein? Acessem a playlist aí. E vocês vão criar um serviço muito louco. Aí, galera. Vamos mudar o veículo... Pra... Moto. E vocês vão ver que não dá pra colocar, né, galera? Aqui, ó. Aqui é o moto. Eu não consigo colocar o checkpoint. Tem vezes que não dá. Tem vezes que dá, ó. Tipo aqui, ó. Nessa borda. Ó. Aqui dá. Mas você tem que... Você quer colocar em qualquer lugar, né? Da plataforma, galera. Então, eu vou ensinar vocês. Você vai aqui. A dica é você colocar outro veículo. Colocar esse carro da polícia, por exemplo. Você coloca... No que você quer que seja a moto, você coloca outro veículo, galera. Tipo... Aqui, ó. Carro da polícia. Beleza, ó. Coloquei o carro da polícia. Daí você vai colocando... Tipo, o carro da polícia vai substituir ele por outra moto que você quer, tá ligado? Então, daí você vai colocando seus checkpoints. Coloca um monte assim, ó. Daí, esse veículo vai se transformar na moto, basicamente, galera. Então, é só você ir lá na mesma opção aqui, ó. Detalhes da corrida. Daí você vai pra cima. Veículos da metamorfose, galera. Você vai aqui. Daí você clica X em cima, né? Daí você vai alterar o veículo, galera. Você vai aqui em motos de novo. Escolhe a moto que você quer. Tipo, a River aqui, tá ligado? Então, galera. O checkpoint que você não estava conseguindo. Agora você pode colocar em qualquer lugar. Só que daí você tem que fazer com o checkpoint do carro, tá ligado? Então, galera. Esse foi o tutorial bem rapidinho mesmo. Se vocês quiserem criar corridas aí no GT Online, acesse a minha playlist. Se inscrevam no canal que eu posto corridas aqui no canal. Eu faço lives, beleza? Então, o que eu vim falando, falou. Deixe sua dúvida aí nos comentários. Falou, galera. Vapo, vapo na granola. Vapo, 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 vapo Tchau.